Alô, alô meus amigos do Praticamente Inofensivos, aqui Eric Batalha e não finalmente, mas acabou. É isso aí meus amigos, chegamos ao fim dessa jornada, quer dizer, ao fim da primeira parte dessa jornada, porque tem muito mais, olha, vai por aí. Depois de tudo que rolou no episódio anterior, a gente percebe que a Ellie, ela tá muito abalada. Ela viu coisas que nenhuma criança deveria ver, ela viveu, ela fez coisas que ninguém deveria fazer. E isso fica tão visível pra gente. Eu acho que justamente por isso, agora é Joe quem tenta se aproximar dela, é Joe quem tá preocupado com o bem-estar da Ellie. Se antes era Ellie que precisava forçar um vínculo, que precisava forçar uma aproximação entre os dois, agora é o Joe que se aproxima, é o Joe que fala sobre o próprio passado, agora sem amarras, que é pra deixar bem claro o quanto o vínculo dele está forte. Mas mesmo assim, a impressão de que a Ellie tá quebrada, que ela tá perdida, o olhar dela tá vazio, tá distante. E não é como se a gente não soubesse porquê também. Agora eles estão bem próximos de conseguir alcançar o objetivo deles, não que se importe agora tanto pro Joe. Ele até sugere pra Ellie que eles poderiam simplesmente abandonar, deixar tudo aquilo pra trás, voltar lá pra vila do Tommy e ficar em segurança. Ele dá essa escolha pra ela. E aí ele olha pra Ellie com aquele olhar de, pô, depois de tudo que a gente passou, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu vivi, depois de todas as pessoas que nós perdemos, não pode ter sido em vão. Ela sente que todas as pessoas que ela perdeu até ali, ela poderia ter salvo. E ainda existe a possibilidade de salvar outras pessoas. Então o propósito ainda tá muito forte na Ellie. Na verdade ele foi fortalecido por tudo que eles viveram, ao invés de enfraquecê-lo. E já que a gente tá falando sobre culpa, a gente não pode esquecer que a Ellie se sente muito culpada por tudo que aconteceu com a Hayley, com a Tess, com o Sam, até com o Henry, né, que diretamente não foi culpa dela. Mas ela se sente culpada por todas essas mortes, por pessoas que apareceram na vida dela e logo depois foram embora. Sem contar que ela quase perdeu o Joe há pouquíssimo tempo. É como se tudo isso que aconteceu fortalecesse o propósito dela. Esse episódio começa com um flashback, mostrando a mãe da Ellie, fugindo, né, de um infectado provavelmente. Ela mostra o nascimento da Ellie, ela mostra de forma bem clara por que que a Ellie tem essa imunidade ao fungo, né, uma imunidade paga ali pela vida da própria mãe, como se fosse um tributo de amor. Que é algo muito parecido com o que a gente vê, por exemplo, no nascimento do Luke e da Leia, no Star Wars, a própria história do Harry Potter lá no Harry Potter. É muito parecido. São histórias em que o destino da personagem já estão traçados desde os primeiros momentos de vida. desde a primeira respiração. E justamente por conta dessa predestinação, a vida da Ellie vai ser muito manipulada daí pra frente, principalmente pela Marlene, que parte de uma promessa que ela faz pra mãe da Ellie de proteção pra essa manipulação em nome de um propósito maior. E essa discussão de se os fins justificam os meios, eu acho que nem vale, nem cabe mais aqui, porque na prática eles se misturam, se confundem, enfim. Mas em meio a tudo isso, a gente percebe que aquela Ellie criança, aquela Ellie inocente, aquela Ellie brincalhona, ela tá em algum lugar lá no fundo. Durante todas essas investidas que o Joe tá fazendo pra tentar arrancar um sorriso, pra tentar conversar, pra tentar fazer com que ela se comunique com ele, a gente percebe que ela não tá deixando de se esforçar. Ela quer conversar, ela quer ser a pessoa que ela era antes, mas ela acabou de sofrer um trauma muito grande. E aí que acontece um dos momentos mais bonitos do jogo, que acabou se tornando um dos momentos mais bonitos da série, que é a cena das girafas. Acontece que ela vai correndo na frente do Joe e ela dá um grito pra ele vir correndo, ele até se assusta, né? Mas não são gritos de susto, de terror, nada. São gritos de animação, porque ela encontra várias girafas andando soltas ali no meio da cidade. Em meio a todo aquele peso, a toda aquela tristeza, a toda aquela dor, a gente escuta esses risos de inocência de quem acabou de descobrir uma coisa nova. Mas isso não dura muito tempo, porque logo depois eles são capturados pelos soldados dos vagaluns. E é isso. O grupo que eles tanto procuraram durante toda a temporada finalmente acha eles, né? Eles acabam ficando desacordados por conta do ataque, né? Os vagalumes não sabiam o que eles eram. Então eles vão com toda a força pra cima dos dois. Eles não se machucam muito, né? O Joe se machuca um pouco, acredito que a Ellie não se machucou nem um pouco. E o Joe já acorda lá na base, lá no quartel general dos vagalumes. Ela explica pra ele o que aconteceu, fala que eles estão seguros, que a Ellie já foi levada pra fazer o procedimento no qual ela forneceria o material para a criação de uma vacina, e o Joe instala alguma coisa e ele quer saber um pouco mais sobre isso. Acontece que a imunidade da Ellie se deve ao fato do fungo ter crescido junto com ela, ter mutado dentro dela. Então, pra eles conseguirem entender esse fungo mutado, pra poder conseguir reproduzir isso e aplicar em outras pessoas, eles vão precisar retirar esse fungo do corpo da Ellie. Só que o fungo se reproduz no cérebro. Pra conseguir uma vacina, a Ellie tem que ir com Deus. E aqui a gente percebe que a Marlene sabe que ela tá sacaneando a Ellie. Ela sabe que tá sacaneando o Joe. Mas o propósito valida tudo. O propósito dela vai validar essas decisões sacanas que ela tá tomando. E assim, acho que nem vale a pena a gente entrar numa discussão sobre a ética que envolve essa escolha. Primeiro porque eu não acho que eu tô apto a fazer essa discussão, principalmente nesse espaço de tempo que a gente tem aqui, que é muito curto. E segundo porque não é uma discussão nova dentro do entretenimento. Cada escolha tem uma consequência. E a vilania referencial, que é como eu gosto de chamar, esse posicionamento de achar algo ruim a partir de um ponto de referência que a gente é colocado a partir da narrativa de determinada história, parte justamente desse princípio, dessa discussão sobre ética. desse princípio, desse artifício, dessa ferramenta que já é muito discutida aí pelas pessoas que realmente entendem de cinema e de audiovisual. E não chega a ser o meu caso. Mas o importante pra gente aqui é saber que a Marlene conhece o peso de cada decisão que ela toma. E ao mesmo tempo que ela tem um compromisso maior com a humanidade, segundo ela, o Joe tem um compromisso com a Ellie. Quem tá certo? Quem tá errado? Não cabe a mim dizer pra vocês. Eu acho que isso vai muito da percepção de cada um. Só que, diferente da maioria das histórias, que isso fica em aberto e a gente não precisa pensar por muito tempo sobre isso, o desdobramento das coisas que vão acontecer daqui em diante são todos baseados nesse princípio. A sequência seguinte, em que ele, sim, massacra dezenas de pessoas pra salvar a vida da Ellie, pra impedir que o procedimento seja realizado, é todo preenchido por uma trilha sonora bem branda, sabe? Sem grandes dum-dum-dum. É uma trilha sonora muito contrastante com a cena de ação que tá acontecendo. Justamente pra mostrar pra gente que o Joe, ele tem aquele propósito. Então, cada tiro que ele dá não tem peso nenhum pra ele. Cada vida que ele tira não tem peso nenhum pra ele, contanto que ele consiga salvar a vida da Ellie. Ele fica cego. Os atos dele tiveram um objetivo como base de ser, algo muito parecido com o que a Marlene fez também, só que em escalas completamente diferentes. Só que aqui o que pesou mais foi o instinto do pai. Então, por esse motivo, ele conseguiu sobrepujar dezenas de soldados pra salvar uma pessoa. Que é um paralelo com o impacto maior do que aquilo vai ter no mundo. Ao salvar a vida da Ellie, ele impede que milhares de vidas sejam salvas. Milhões até. Mas isso não importa pra ele. E esse momento da história deixa muito claro pra gente também quanto o Joe e a Marlene se sentem à vontade pra tomar decisões pela Ellie. A Marlene recebe a Ellie desacordada no hospital, já encaminha ela pra sala de cirurgia, não dá a ela a escolha de dar a vida ou não pelo propósito. E Joe também, com a Ellie desacordada, tira ela dali, negando a ela a escolha de dar ou não a vida pelo propósito. Já longe dali, depois de ter massacrado boa parte dos vagalumes, aí ele acorda, ele diz pra ela que tá tudo bem, mente pra ela, fala que tem várias outras pessoas como ela que também são imunes, que as pessoas nos vagalumes já desistiram de encontrar uma cura porque não conseguiram, que o hospital onde eles estavam foi atacado por bandidos e ele mal conseguiu salvá-la pra que eles pudessem fugir. Enfim, ele inventa uma história lá pra ela. E a mentira do Joe aqui, pra mim, teve duas funções muito claras, muito específicas. A primeira, um tanto egoísta, que é a de manter a Ellie próximo dele, segura, próximo dele, mesmo não eximindo a própria consciência da culpa que aquilo implica. E a segunda, é de eximir a Ellie, a consciência da Ellie de não ter cumprido o próprio propósito. Principalmente, quando depois de tudo isso ela fala com as próprias palavras que ela estaria disposta a fazer qualquer coisa pra ajudar a achar uma coisa. Quando eles chegam e avistam a vila do Tommy, que é onde eles vão ficar, ela vira pro Joe e pede pra ele confirmar toda a história que ele contou. Ela pergunta de novo se tudo aquilo que ele disse é verdade. Ela precisava saber se de fato ela não era tão especial quanto ela achava que era. Se tudo, tudo que aconteceu, se a Tess, o Henry, o Sam, a Rayleigh, se todo mundo que ela perdeu durante todo esse tempo tinha sido em vão. E Joe mente. Joe olha pros olhos dela e fala que sim, tudo que ele contou era verdade. E no olhar da Ellie, no olhar da Bella Ransom, a gente percebe que ela aceita acreditar. A gente não sabe se ela acredita de verdade. Mas o ok que ela diz, o ok que fecha essa temporada é um ok de coadunação. Mas a pergunta que fica é até que ponto essa escolha da Ellie de acreditar em Joe vai durar? Até quando a consciência dela vai permitir que ela não tenha certeza de tudo o que lhe aconteceu? Isso a gente vai ver provavelmente daqui a muito tempo porque a previsão é que a segunda temporada saia só em 2024, perdão, em 2025, né? Mas não se preocupe porque quando sair a gente vai estar aqui. Vamos estar juntos novamente, gente. Um beijão. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse especial aqui do Praticamente Inofensivos. Foram nove semanas incríveis que nós passamos juntos. E não deixe de acompanhar a gente. Vai continuar tendo vídeo aqui toda semana. O Marci tá fazendo vídeo, o Rodrigo tá fazendo vídeo, eu tô fazendo vídeo. Vamos voltar a fazer vídeos juntos, se der tudo certo, em breve. E é isso. Deixe um comentário aqui embaixo, curte, compartilha com quem você gosta e até a próxima.